E falando em educação, termina amanhã o prazo para fazer alterações ou correções nos contratos do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, referentes ao segundo semestre de 2010. As modificações incluem a renovação, suspensão, transferência, dilatação ou encerramento do contrato. Para os financiamentos de 2011, 2012, 2013 e 2014, o prazo vai até o dia 31 de maio. As modificações devem ser feitas no sistema informatizado do FIES.